Oi, turminha da Infantil 3, e agora a Prô vai dar uma tica de como a gente praticar matemática. A soma, que é juntar objetos e diminuir, que é quando a gente separa objetos. Ó, eu tenho tantos, ganhei mais, fiquei com mais, e quando eu tenho alguns, perdi. Vamos ver como? Primeiro esse aqui, ó. Dois, mais um, vamos fazer assim, eu tenho duas bonecas, ganhei mais uma. Como eu vou saber quantas eu tenho? Vamos colocar assim, ó. A gente vai usar o pregador representando as bonecas. Eu tenho uma, duas bonecas, duas, ganhei mais quantas? Uma. Ah, então eu vou colocar mais um aqui. Eu tinha duas, ganhei mais uma. Fiquei com um, dois, três bonecas. Olha só, agora eu tenho três bonecas. Só responder aqui. Quantas bonecas eu tenho? Três bonecas. Essa é a resposta da minha soma. Eu tinha, ganhei mais, fiquei com três. Agora, se eu tenho quatro pirulitos, quatro doces, pirulitos, hein? Mas eu dei dois. Quando a gente perde, quando a gente tira, é esse sinalzinho de menos aqui, ó. Quatro menos dois. Faz de conta que eu dei dois pra minha mamãe, hein, ó. Quatro menos dois pirulitos. Fiquei com quantos? Vamos ver. Primeiro veio quatro. Vamos colocar aqui quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Eu tenho quatro. Mas eu dei dois pra minha mamãe. Então, eu vou tirar dois. Um. Dois. Porque agora eu perdi. Aquela hora eu tinha ganhado, então eu juntei. Agora eu perdi, eu tiro. Eu tinha quatro. Tirei dois, fiquei com um. Dois. A resposta da minha continha é... Dois. Agora eu tenho dois pirulitos. Entendendo? Vamos praticar continhas. Dois. Então, eu entendi. Obrigado.